E aí pessoal do canal, vamos pra mais um vídeo tocando de ouvido na igreja, então fica ligado aí que o vídeo tá top. Aqui é Jonathan Guitar, pra quem não conhece, já chega deixando o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Todo dia tem vídeo 12 horas. Quem quiser saber como são minhas aulas, tem um link no comentário fixado e na descrição. Eu criei um método chamado toca de ouvido, se você quiser aprender a tocar de ouvido, não só isso. Harmonia, improvisação, ter liberdade no contrabaixo, se você é baixista, quer aprender a criar frases, ela tem um groove top, exercícios maneiros, eu vou te ajudar da melhor forma, clica no link, não só no baixo, na guitarra e no violão. Valeu, vamos pro vídeo, mais um vídeo aí tocando de ouvido na igreja, então vamos ver o outro. Pai, Senhor, vou louvar o hino 13 e peço que a igreja me ajude, em nome de Jesus. Pela paz em santo gozo, tenho em ti, ó meu Deus, pois eu tenho a voz do Nascimento. Pela paz em santo gozo, tenho a voz do Nascimento. Pela paz em santo gozo, tenho a voz do Nascimento. Pela paz em santo gozo, tenho a voz do Nascimento. E para mim, o sagrado me encheu de amor em ti Eu fui para a glória, a glória e a glória Em tua amor, a glória e a glória Em tua amor, a glória e a glória Amém. 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 De pecador Foi na cruz Foi na cruz Onde eu me abençoar O pecado Tá ligado em Jesus Foi a luz Que me abençoar Que meu nome Foi na cruz Pra você que chegou até aqui nesse vídeo Deixe o like, se inscreve no canal e ative a notificação Quem quiser saber como são minhas aulas Tem um link no comentário fixado E na descrição E quem quiser entrar no meu grupo do Telegram Eu criei um grupo, a comunidade Abaixo do vídeo, na descrição Tem lá, aulas online é o segundo link Grupo VIP Telegram, entra lá gente Que só vai ter desconto no meu curso Que eu vou lançar no próximo mês Agora dia 5 Só vai ter desconto Quem tá lá no grupo do Telegram Então corre Vai ser vaga limitada Pra esse desconto Então vai estar no precinho Desse tamanho aqui o curso Então corre lá Clica e entra na comunidade E quem quiser saber como são minhas aulas Tem um link no comentário fixado Se você quer tocar de ouvido Eu criei um método chamado Toca de ouvido Você que quer se desenvolver no contrabaixo Você que quer criar frases É ter liberdade Não só isso Na guitarra e no violão Você que tem um violão aí do zero Ou tem um baixo do zero Ou uma guitarra E quer desenvolver do zero Eu pego em sua mão E te ajudo Clica aí Que não é robô Que vai te responder É Jonathan Eu mesmo Vou te responder E vou estar te ajudando Da melhor forma Tamo junto Valeu Até o próximo vídeo Yo